O Mário de Andrade é um dos nomes realmente muito consagrados e bastante conhecidos. Ele é o escritor diretamente ligado à Semana de Arte Moderna de 1922 e até o ano da morte dele é muito significativa, que é 1945, quando se inicia o novo impulso do modernismo de terceira geração, quando se finaliza a Era Vargas e também quando se termina a Segunda Guerra Mundial. Então ele é um poeta, um escritor, na verdade, em todos os sentidos, condensando um tempo-chave para o Brasil e, portanto, para esse concurso também. A importância dele para a literatura é inegável, porque ele tratou de um tema muito candente para esse concurso, que é justamente a formação da identidade nacional. É difícil a gente falar de uma única obra ou de algumas obras do Mário de Andrade que são cobradas no concurso, porque a cobrança dele, como a gente vai ver, é muito ampla. Mas a obra de destaque, sem dúvidas, é Macunaíma, que, aliás, é uma obra de intelecção, de compreensão bastante complexa, porque o Mário de Andrade realmente foi um estudioso de folclore e de música erudita, não só de literatura, o que repercute numa dificuldade dele, para o leitor contemporâneo, ou mesmo para o leitor contemporâneo, à época, compreender a obra dele. Além do Macunaíma, existe toda uma produção grande dele falando sobre São Paulo, sobretudo sobre essa nova sociedade que se configura no Brasil, e isso está bem presente na prova do Instituto Rio Branco. Justamente por essa íntima interconexão do Mário de Andrade com a formação da identidade nacional, ele tem sido bastante cobrado no concurso, e não só na primeira fase, como na segunda, e, sobretudo, numa variedade de textos, não só que ele escreveu, mas textos da recepção crítica a ele, tanto contemporânea a ele, na época em que ele produziu, quanto posterior a ele, depois que ele produziu, inclusive depois que ele morreu. É um escritor que merece bastante atenção, e é o que a gente tenta fazer trabalhando com várias frentes relacionadas a ele.